E começando o último por trás da foto de 2021, e a foto que vocês escolheram foi a da Praia da Joaquina. Mas antes de a gente começar o décimo episódio, clica no curtir aqui embaixo e se inscreve no canal. Bom, essa foto foi feita na Praia da Joaquina, aqui em Florianópolis. Ela foi feita pra gente ter material pra publicar matéria sobre verão, temporada, movimento, enfim. E como eu já falei em outros vídeos, a gente sempre produz mais material pra entregar galerias, enfim, alguma coisa a mais pra agregar na matéria. Bom, e nesse dia a Praia da Joaquina tava com pouco movimento, então resolvi ir pra área do Costão procurar algum elemento diferente ou algo pra compor melhor a imagem. E como eu sempre faço, no final do vídeo eu vou deixar algumas fotos que eu fiz nesse dia também, beleza? Bom, rodei um pouco pela praia, fui pro Costão, mas eu ainda não tava contente com o resultado. Então eu me posicionei melhor e fiquei esperando alguém aparecer nesse canto do Costão. Bom, e não demorou muito, algumas pessoas apareceram ali no Costão fazendo algumas fotos, e eu fiquei aproveitando esse momento pra compor melhor a imagem, ter um elemento humano e mostrando também a Praia da Joaquina. Olha, pra ser sincero, essa foto não é uma grande foto, mas vocês escolheram, né? Então vamos falar um pouquinho da técnica e como é que foi fazer essa foto tecnicamente, fechou? Bom, usei uma Canon 5D Mark IV e uma 24-70 também da Canon, e a abertura tava em 6.3. E pra compensar o dia de sol, eu deixei o obturador com uma velocidade em 2.000. E como eu disse, como tinha muita luz natural, o ISO não precisou ficar alto, eu deixei em 160. Somando tudo isso, deu resultados que vocês estão vendo aqui do lado. Bom, por hoje é isso, não tem uma grande história por trás dessa foto, porque geralmente foto de verão é mais pra gente acelerar um pouco o processo, fazer um pouco mais, algumas galerias e tudo mais, mas fica por dentro, porque 2022 tem muito mais por trás da foto. Não esquece de clicar no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, e ajuda bastante se você comentar como é que eu posso melhorar esse projeto aqui, fechou? Transcrição e Legendas Pedro Negri